Bom dia, gente amiga! Bom dia, minha dona de casa! Tá tudo bem por aí? Quinta-feira, né? Final de semana chegando. E eu quero ensinar hoje uma deliciosa comida. É uma comida típica paraguaia, mas nós temos aqui no Mato Grosso do Sul aquilo que a gente recebe da fronteira, né? Muitos pratos com milho, muitos pratos aí bem típicos, regionais. Lá no Paraguai se chama Kiso Mandioca. Aqui é o guisado de mandioca, tá? Claro, com as suas adequações. Lá eles utilizam outro tipo de tempero, se utiliza muito o cominho, né? E aqui eu vou dar a dica pra vocês de um delicioso guisado de mandioca pra você fazer no final de semana. Esse aqui tem que ser final de semana. pra comer e deitar na rede lá e dormir. Não é verdade? Chega a me dar água na boca. Bom, nós vamos começar falando da carne de sol ou do charque, tá? Eu preparei em casa. Peguei o colchão duro. Peguei uma parte do colchão duro, uma peça, mantiei. Salguei com sal grosso, tá? Coloquei um pouquinho de colorau pra ele dar a cor. Se bem que eu já lavei e já dei uma passada na água gelada nele, tá? Coloquei um pouquinho e estendi. Estendi no varal de casa. Mas e as moscas varejeiras? Não, se você colocar um pouquinho de pimenta calabresa, que é o segredo que eu quero te falar. Elas não sentam, tá bom? Então faz aí você o seu charque, dá certo. Sua carne de sol, quer deixar ela no sereno, fica muito bom. Faz cuidado com o cachorro, com o gato, né? Subir ali e comer. Tem que ter esses cuidados de fazer em casa. Quero que você anote os ingredientes do nosso guisado de mandioca. E eu vou dando mais dicas, ensinando mais coisas no decorrer do programa. Anota aí. Para o seu guisado de mandioca, você vai precisar 1 kg de mandioca cortada em cubos, 1 kg de carne de sol ou charque, também cortada em cubos grandes. 1 cebola grande picada, 2 tomates sem semente picados, 2 calabresas finas, óleo, 5 dentes de alho picados, 1 pimenta de cheiro, coentro a seu gosto, e cebolinha a gosto, sal e pimenta do reino a gosto. E aqui, nós vamos fazer o corte, gente. Só que você precisa uniformizar o tamanho das carnes. Se cortar muito pequeno, ele some, porque nós vamos fritar essa carne antes. Desaparece, fica minúsculo, tá? E as mandiocas, eu vou te mostrar também o tamanho. Olha só o corte que eu já fiz antecipado. E aí, você vai fazendo o corte no charque, ou na carne de sol, com tranquilidade. Vai fazendo em cubos. Olha, pessoal, lavar bem, deixar um pouco na água gelada, e estender para escorrer, para sair o sal. Eu tenho uma vantagem, eu não salgo demais. Eu ponho quantia, que eu possa trabalhar. Beleza? Vamos vir, a minha panela de ferro, está no fogo bem baixinho. Estou deixando... Nossa! Está aquecida. Vou colocar um pouco de azeite de oliva. Pode colocar banha suína, se você quiser. Eu acharia ideal, é que eu não tenho aqui, mas estou te dando a dica. Olha só. Trabalha para não grudar no fundo, e vamos trabalhar. Vamos colocar esse nosso charque, para fritar. Gente, que aroma, hein? Nossa! Delapa! Você não vai fritar primeiro a cebola, e depois colocar a carne? Gente, eu frito primeiro a carne, e deixo o sabor dela aqui dentro, aí eu vou fritando os outros ingredientes, e vou dando a continuidade. Tenha sempre água quente, como eu tenho aqui. só uma mexidinha para espalhar a carne. Vou deixar ela trabalhar aqui. E aqui, deixa secar essa água natural dela, e depois vai indo no pinguinho da água. Tem que fritar bem, deixar bem saboroso. Estamos de volta, está bonito, eu dei uma provadinha aqui, você tem que provar, para ver se não está com excesso de sal. Às vezes não tirou tudo, aí sim, eu gosto disso, isso se chama pingo d'água, deixa dar um cozimentozinho, deixa tomar cor, deixa ficar bonito. Nossa! Bom gente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um guiço mandioca, você chegou agora, não ligou essa televisão agora, está vendo o Delapa mexer, numa panela de ferro. Será que é carreteiro? Será que é macarrão tropeiro? Não é. Eu estou fazendo guisado de mandioca, para você que está me assistindo. Bom, aqui a produção ligou uma panelinha para mim, eu já vou fritar o bacon. Cortei o bacon, vou deixar ele fritar separado na panela, quando dar o ponto, eu vou fazer a mistura, tá bom? Presta atenção. Gente, aqui nós temos a mandioca. Tem guisado que você vai preparar, por exemplo, que você põe a mandioca, para fazer diretamente, juntamente com a carne, e ela não cozinha. E aí, você derrete a carne, e a mandioca não cozinhou? Então, para evitar isso, o que eu faço? Eu dou um cozimento, primeiramente, na mandioca. Deixo ela na água quente, quando tiver al dente, eu vou utilizar ela. E eu não descarto essa água, que essa água tem o amido, o amido da mandioca. Eu vou trabalhar com ela, aqui na panela. Beleza? Nossa, vou tirar já. Já vou tirar. Gente, o colchão duro, já diz, ele é duro. Tá? Eu vou terminar esse cozimento dele, junto com a mandioca. A mandioca vai ficar o dente. Então, tem todo um trâmite, uma passagem, para você fazer. Vamos retirar aqui a carne. Estou desligando o fogo. Olha como que ela tem que estar. Dá uma olhada. Se ficar com excesso de sal, se não conseguiu dessalgar totalmente, pega, retira aqui da panela, passa uma outra água gelada, tá? Limpa a panela, se for necessário. O importante, é você não deixar salgado. Ok. Estou retirando aqui, já vou levar. Olha como fica bonito. O charque fritinho. Tá? Dois dedos aqui, é uma grossura boa, para você ter um charque de qualidade em casa. E vamos dar uma olhadinha, como que está a nossa mandioca. A minha água está fervendo. Está pegando o fogo aqui, ó. Beleza. Olha só, ela vai amarelando. Tem mandioca que realmente não cozinha, é complicado. Vamos continuar? Já vou ligar novamente. Vamos colocar cebola e alho, para ser trabalhada nessa minha panela. Ah, Delapa, por que não colocou em cima do charque, hein, Delapa? Por quê? Olha o detalhe, o alho, gente, eu só amassei ele. Estou colocando ele inteiro. Você já ouviu falar de um tempero que chama manjerona? Não ouviu, né? Ou já ouviu? É muito utilizado em galinhada. Mas uma manjerona colocada aqui dentro, tem que ser a manjerona fresca, não a desidratada. Gente, dá um sabor, mas dá um sabor, olha, a aguinha da mandioca. Deixa cozinhar um pouquinho. Você nunca viu isso, né? Delapa, você vai fritar e cozinha, deixa a panela ir trabalhando. Estou lembrando você que aqui estava o nosso charque. E agora, gente, eu vou ir pegando a mandioquinha com calma, sem pressa, e vou fazer isso aqui. Não posso virar tudo, Delapa, vai fazendo aos pouquinhos, que aí você vai colocando a mandioca certinho aqui. Aí, que espetáculo. Agora, é ir trabalhando ela aqui, ó. Misturar com a cebola e o alho. Colocar um pouquinho da água da mandioca aqui dentro. ela dá um cozimento com os temperos, com o sabor do charque. E aqui, dá-se uma boa mexida e a panela vai trabalhando. Olha só. Aqui nós colocamos a pimenta de cheiro. Ai, gente, estou de volta. Dá uma vontade de dar uma mordida nessa carne de sol aqui. Está linda, está bonito. Utilize o charque, faça. Gente, vem pra cá comigo. Aqui, eu necessito de colocar um pouquinho mais de água nessa minha mandioca. Não é cobrir. Você deixa a água evaporar aqui dentro pra ele dar um cozimento na mandioca. O que eu reaproveitei aqui? Reaproveitei o suco, o caldo da fritura da minha carne. Está aqui dentro. Está com a cebola, o alho e a mandioca pré-cozida ao dente. Vou deixar ela terminar aqui. Claro, junto com a carne. Aqui eu dei o ponto no meu bacon, que esse bacon, eu fritei ele não totalmente, não esturriquei o bacon, né? Eu deixei ele maciozinho no ponto de ir pra panela. Tá? E já vamos colocar esse bacon. Agora tem outro detalhe. Eu tenho mais bacon cortado ali, eu vou tostar eles mais pra colocar por cima na finalização. Tá? Aqui eu vou deixar dar um cozimento juntamente com a mandioquinha. Ô, delícia! E esse óleo eu vou deixar aqui que eu vou aproveitar, vou guardar pra cá, pra cortar a minha calabresa fina. Esse meu guisado de mandioca é chique, gente. tem ingredientes. Olha só, calabresinha fina, você vai cortar ela em rodelas, não muito grandes. Ah, delapa, quero pôr calabresa ou paio. Pode colocar. Isso é uma criatividade sua. Eu tô falando isso porque já me perguntaram. Delapa, eu posso colocar calabresa comum e paio, tipo feijoada, no meu guisado de mandioca? Pode colocar, faz o seu gosto. Gente, e aqui? eu como gosto de aproveitar sabores, já vou colocar na gordurinha do bacon e vou dar uma fritada aqui. Vamos trabalhar. E aqui é deixar essa calabresinha só pegar o sabor desse bacon, dar uma fritada. Enquanto tá aqui, tô indo pra panela e já vou colocar um pouquinho mais de água. Gente, não é cobrir. você coloca a água pra dar um cozimento mais rápido na mandioca. Você vê que a mandioca tá sendo cozida no tempero que nós deixamos aqui da fritada do bacon. Perdão, da fritada do... da carne de sol, do charque. colocamos a nossa calabresa fina. E aqui vai deixando os sabores se encontrarem, né? Dos ingredientes que a gente vai colocando. Olha, pessoal, você deve estar se perguntando, como me perguntam, Delapa, por que você faz esses procedimentos? Eu tô trabalhando com uma panela de ferro, né? A panela de ferro, ela tem um calor diferenciado de panelas comuns. Ela mantém, tá? Então, eu prefiro dar o cozimento aqui na panela de ferro da mandioca, do charque, tudo certinho, como o modo tradicional, tá? Porque se você colocar na panela de pressão, você pode perder ponto, vira um mingau. E aqui você controla. É questão de ajuste um pouquinho mais de tempo. Beleza? Bom, aí, dá umas mexidas. O que que nós estamos fazendo? Nós estamos de volta, primeiramente, né? Estamos fazendo um guisado de mandioca espetacular pra você. Vou colocar aqui já o bacon que vai por cima do guisado. Esse aqui vai ficar mais torrado, tá? Ali tem o bacon menos frito, só pra cozinhar juntamente com a mandioquinha, dá aquele sabor, né? E especial. Pessoal, enquanto tá sendo ajeitado aqui, não se esqueça, nós temos o Facebook pra você entrar e assistir o programa. Você não tá podendo assistir em casa na televisão? Tá no consultório médico, tá no dentista, liga lá, coloca o seu fone de ouvido e assista o Forno e Fogão pelo Facebook, Forno e Fogão SBTMS. Bom, no Instagram, gente, nós temos assim o que acontece aqui no programa, os convidados que vêm, fotos, pra você ficar sabendo o que acontece conosco aqui no Forno e Fogão e que você possa acompanhar, tá? Tá ali o Instagram, você pode comentar, você pode dar uma sugestão, nós estamos aqui pra isso. Adela, pra não conseguir pegar o guisado de mandioca que não peguei, não tô pegando, nossa, tá bonito. Você vai ligar, vai sintonizar ali no YouTube, tá? Forno e Fogão, SBTMS, vai escolher a sua receita, guisado de mandioca. Você vai ter a receitinha na sua tela, aí do seu celular. Tá dado o recado, beleza. E aqui tem que dar umas mexidas, viu gente? Ali eu coloquei a tampa pra dar uma pegada melhor. Bom, vamos trazer pra cá já o nosso tomate, vou colocar agora. Eu tô improvisando a tampa aqui, aqui em cima, essa tampa é pesada, tá? E vamos colocar o tomate. Colocamos os tomates. Olha, se você quiser colocar aqui no guisado um pouco de colorau, fique à vontade, fica bom. Me dá uma cor. Eu vou colocar um pouquinho daqui a pouco por conta. Já estou colocando o nosso charque. Olha, não dá vontade de comer, gente, um guisado desse aqui? Dá, né? então, aqui colocamos um pouco mais de água que agora começa o cozimento e vou colocar um pouco do meu urucum. Colocando um pouquinho de colorau pra dar uma cor. Esse colorau é o nosso que preparamos, é o urucum da terra. Eu vou dar um corte grosseiramente no coentro. Olha só. Estou dando um corte grosseiro aqui, como eu estou te falando. Olha só. Que maravilha. Olhando a minha panela ali, já vou te ver. Fica por aqui. Corta grosseiro pra entrar ali aqueles pedaços maiores. Gente, aqui está pronto, gente, a mandioca tem que ficar al dente, não pode derreter demais, tá? Se você não quiser colocar o colorau, é uma experiência, né? Você fazer e ficar bom. Já estou colocando o coentro. Vou buscar esse sabor. Vou fazer uma prova pra ver sal e sabor como está. Faltou um pouquinho de sal, gente, ó, essa colher é usada, vou deixar aqui, já já tiro. Vamos colocar um pouquinho de sal. Essa é a vantagem de você deixar o sal para os finalmentes, aí não tem errado, essa outra colher, tá? Minha nossa, espetacular. Vamos lá. Vamos servir o nosso prato, está pronto. caldo. Olha, gente, tem duas maneiras de você comer um guiço. Você pode comer ele com pouco caldo, é o caso meu aqui que eu vou fazer isso. Vou colocar pouquinho caldo que eu quero sentir essa mandioquinha, já tem um arrozinho fresquinho feito aqui, já vou colocar. o delapo que maravilha, viu? Colocando aquele arrozinho maravilhoso e aqui vou colocar só um pouquinho de cebolinha por cima do guisado. Colocado aqui, você esqueceu do bacon? Não se esqueceu, né? Nem eu. Vou colocar o bacon e ficou muito bonito o prato, gente, olha só. Agora vamos ver como ficou esse nosso tempero, né? Vamos ver primeiramente. Amaciou a carne. gente, pensa no guisado gostoso, pensa no guisado que ficou bom, tá? Eu queria que você fizesse, utiliza o coentro. Nessa quantia que nós tivemos fazendo ali, o coentro fica bem suave, essa é a quantidade que nós colocamos. E dá uma finalização muito especial. Você vê o que fácil fazer um guisado? No passo a passo sai como esse aqui, tá bom? Pessoal, tenho que ir embora. Eu vou continuar comendo, claro. Fiquem com Deus, obrigado pela companhia, vem povo na TV e venha tudo de bom para complementar aí as suas manhãs felizes é no SVT, que é o canal da família Sul Mato Grossense. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.